Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar o STJ Notícias. E nessa edição você vai saber mais sobre as decisões importantes dos ministros da corte. Como é que determinou que o governo pode responder por erro médico cometido em hospital privado credenciado no SUS. O imóvel de uma empresa dado como garantia pode ser penhorado para pagar uma dívida, mesmo sendo bem de família. E ainda, em caso de incêndio, a indenização paga pela seguradora deve corresponder ao valor das perdas. No estúdio, o assunto é herança. Qual a diferença entre inventário judicial e extrajudicial? Qual a melhor opção? Bom, o STJ Notícias começa agora, conectado a você. O Superior Tribunal de Justiça decidiu. O governo pode, sim, responder por erro médico de hospital privado credenciado pelo SUS. O SUS é o sistema público de saúde do Brasil, porém, o atendimento pode ser feito tanto em hospitais públicos como em privados. Em caso de erro médico em hospital privado, é preciso saber quem será responsabilizado, se é a União, Estado ou Município. Isso porque um deles firmou um convênio com o hospital. Em regra, a União formula as políticas e os estados e municípios firmam os convênios com as instituições privadas. A União, neste caso, apenas repassa os recursos. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de uma das partes para responsabilizar solidariamente a União em caso que envolvia um município e um hospital privado conveniado. No entendimento dos ministros, embora o SUS seja um sistema nacional, é preciso ressaltar a responsabilidade de quem assinou o convênio, no caso, o município. Entre as cláusulas contratuais do convênio, está a expressa necessidade de verificar o cumprimento da pactuação, bem como zelar pela qualidade do serviço contratado, o que remete diretamente à responsabilidade ao órgão que assinou o convênio. A União, ela responde, eventualmente, diretamente nos casos em que ocorram com medicamento, ou questões indígenas, ou, eventualmente, com questões de UTI. Mas, quando acontece um erro médico, que é uma conduta atribuída à pessoa física do médico, ou, eventualmente, ao hospital credenciado, nesses casos, o convênio é celebrado com o ente municipal. E aí, cada ente municipal vai responder. Dentro daquele processo, eventualmente, se acontecer uma conduta médica equivocada. O imóvel de uma empresa dado como garantia no empréstimo bancário pode ser penhorado para pagar a dívida, mesmo que seja um bem de família. A decisão foi dada em julgamento de um recurso que veio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O imóvel residencial de uma família é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida. É o que diz o primeiro artigo da lei que regula a impenhorabilidade de bens de família. Mas, poucos sabem que, se o imóvel for registrado no nome de uma empresa, essa regra pode mudar. Quais são as hipóteses de garantia da lei de impenhorabilidade para as pessoas jurídicas? Que a pessoa jurídica desenvolva uma empresa de características familiares, que os sócios sejam as pessoas que participam dessa entidade familiar, que são parte dessa entidade familiar, e que naquele local você tenha os dois tipos de utilização do imóvel, tanto para a empresa como para a moradia da entidade familiar. Se você não tiver essas três condições ao mesmo tempo, a jurisprudência afasta o benefício da impenhorabilidade do bens de família. Em Brasília, um casal de aposentados fez um empréstimo dando como garantia um imóvel onde supostamente funcionaria uma empresa de transportes. Com o vencimento do empréstimo, o banco ajuizou uma ação pedindo a penhora deste imóvel dado como garantia. Mas a defesa alegou que a penhora era indevida, porque o bem era de família e local de moradia há 26 anos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu pela penhora por se tratar de um bem de pessoa jurídica e não de família. No STJ, a defesa do casal insistiu que o imóvel também é usado como moradia e ainda vale cerca de 5 milhões de reais, enquanto a dívida com o banco é de 200 mil reais. Mas os ministros da terceira turma não aceitaram os argumentos. O relator, ministro Moura Ribeiro, afirmou que o imóvel pode ser penhorado, já que a dívida foi feita em proveito familiar e não para assegurar um empréstimo da empresa, ofendendo o princípio da boa-fé. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do agente penitenciário, acusado de favorecer a fuga de um preso em Santa Catarina no ano de 2005. O caso foi em 2005. O agente penitenciário e outro colega aceitaram a oferta de 9 mil dólares de um dos detentos do presídio regional de Blumenau, em Santa Catarina. A justiça catarinense condenou os agentes por corrupção passiva a dois anos e oito meses de prisão. No recurso ao STJ, a defesa alegou que os depoimentos não indicavam a aceitação da vantagem indevida. A quinta turma negou o pedido de habeas corpus. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que houve provas do crime de corrupção. Por isso, segundo ele, a condenação foi bem fundamentada, inclusive em depoimentos de testemunhas confirmados pela Justiça. Essa semana, o Conselho da Justiça Federal realizou o sétimo workshop sobre o sistema penitenciário federal, que completa 10 anos de implantação. Na abertura do evento, o ministro Humberto Martins, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, ressaltou a importância do sistema penitenciário atual, que tem como um dos pilares a preservação da dignidade da pessoa humana. A lei de execução penal está sendo devidamente cumprida com relação à dignidade dos presos pelos juízes federais de várias regiões do país. Então, é um trabalho hercúleo, mas dignificante. É uma Justiça Federal participativa e de qualidade em busca do respeito e do cumprimento da Constituição Federal. O ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., e o ministro aposentado, Gilson Dippe, também participaram da sétima edição do workshop sobre o sistema penitenciário federal e ressaltaram a importância da troca de experiências sobre o sistema penitenciário. Essa troca de experiências, essa troca de diálogo, essa conversa, a procura de soluções comuns, uniformes, é fundamental para que o sistema funcione em caminho para frente, para que evite tratamento dísperes, tratamentos diferenciados, injustiças ou demotivo a questionamentos. Não dá para retirar ou determinar conselho, justiça federal e penitenciária sem que se faça uma integração, independentemente da integração de outros órgãos como o DPEM, como o Ministério Público Federal. Os principais debates foram sobre a realidade dos diferentes órgãos envolvidos que cuidam da execução penal. Foram apresentadas também soluções e políticas públicas com o objetivo de aprimorar cada vez mais o sistema penitenciário em todo o país. Eu acredito que tem que começar na base, primeiro, implementar políticas que visem distribuir melhor condições de trabalho, escola, o espaço, principalmente pelo estudo, né? Nós tentarmos evitar a criminalidade que vem aumentando cada vez mais. Olá, eu sou Fátima Ochoa, editora da rádio do Superior Tribunal de Justiça. Confira comigo agora alguns destaques do que a gente preparou para esta semana para você. No STJ Entrevista, o especialista vai falar sobre herança. Um dos pontos que ele destaca é o processo de inventário judicial e o extrajudicial. E uma curiosidade, será que dívidas deixadas por quem já morreu, será que essas dívidas, elas também são herdadas? No programa Antes e Depois da Lei, você vai relembrar o histórico de programas de governo e também de leis que garantem alimentação adequada a estudantes da rede pública de ensino. E no Minuto do Consumidor, um dos temas será multas por atraso no pagamento de contas. O que será que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, hein? Quer saber? Isso e muito mais confira na programação da Rádio Justiça, 104,7 FM Brasília, e também no site stj.jus.br. No próximo bloco aqui no STJ Notícias, a gente já vai falar sobre herança. O que é inventário, como é feita a partilha de bens e qual a forma mais rápida e econômica de resolver o problema. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. E olha, quando um parente morre, fica o pesar. E ficam também medidas burocráticas a serem resolvidas. Entre elas, a questão da partilha de bens. Nós vamos falar hoje sobre herança com a advogada especialista na área de famílias e sucessões, Célia Arruda de Castro. Célia, seja bem-vinda ao STJ Notícias. Eu agradeço imensamente a honra que vocês me deram de poder participar. Olha, Célia, antes de começarmos a responder as perguntas dos telespectadores e também dos internautas, eu convido você e você também que nos acompanha a conhecer duas histórias sobre herança. Vamos ver. Há 15 anos, Flávio mora nesta casa no meio do mato, pertinho da capital federal, como sempre quis. Mas realizar o sonho só foi possível depois dele receber uma herança. A herança ocorreu no falecimento da minha mãe, há 17 anos atrás. Existia também outra herdeira, que seria minha irmã. Houve um acordo, a realização foi muito rápida, muito boa. Não houve nenhuma briga. Foi feito um inventário e ela ficou com uma parte e eu acho que é a minha parte. O inventário é o levantamento de todos os bens, direitos e dívidas deixados por quem morreu. É com base nesse documento que é feita a partilha. Ele pode ser de duas formas. A primeira é a judicial, feita com acompanhamento de um juiz. Foi o caminho encontrado por um rapaz que não concordou com a divisão da herança deixada pelo pai. O patrimônio da família foi dividido entre três irmãos. E isso ainda antes dele nascer. Como não recebeu nada depois da morte do pai, o rapaz entrou na justiça e pediu a abertura do inventário e exigiu que os bens fossem relacionados na ação, inclusive os doados em vida pelo pai. O caso foi julgado na terceira turma do STJ e os ministros aceitaram o pedido. A outra forma de inventário é o extrajudicial, possível desde 2007 com a lei 11.441. É feito em cartório por escritura pública. Pela agilidade, praticidade e até economia, o inventário extrajudicial é cada vez mais usado. Em 2013 foram quase 111 mil. Até maio deste ano já são pouco mais de 34 mil. E a justiça fica para os casos em que há briga, em que há litígio, em que há uma discussão, em que não há consenso entre esses herdeiros. Hoje um inventário feito em cartório, um processo inteiro de inventário tem levado em torno de 15 dias. Foi por isso que quando o pai de José morreu há quase um ano, ele e os irmãos optaram pelo jeito mais rápido e sem burocracia. Em 40 dias resolveram tudo no cartório. Nós optamos por essa modalidade até porque a gente havia já, nesses primeiros dias e nas primeiras conversas, já de alguma forma combinado como poderia ser feita essa partilha dos bens. E aí, que é uma das primeiras premissas para poder fazer o inventário extrajudicial. Olha, como você acompanhou aí na reportagem, são duas formas de inventário, judicial e extrajudicial. Um precisa ser acompanhado pelo juiz, o outro pode ser em cartório. Agora, Célia, eu te pergunto, quando optar por um ou por outro? É, aí a opção é livre dos herdeiros, sendo que para que o inventário possa ser feito no cartório, eles têm que estar de comum acordo, não pode haver litígio entre eles, não pode haver menor de idade envolvido, interesse de incapaz inviabiliza o inventário no cartório. E fora isso, consenso e eles podem optar pela via do cartório, que é menos burocrática, é mais rápida. Havendo litígio, aí os herdeiros não têm opção, tem que ser um inventário judicial. Sua próxima pergunta foi encaminhada pelo Sidney. Ele fala, tem uma casa junto com o meu irmão, só que ele faleceu. Agora sou eu, minha cunhada e duas filhas dela maior. Como devemos proceder? É, resta saber se as duas filhas dela são filhas do irmão falecido, né? Porque serão os nossos herdeiros os nossos parentes. Então, os eventuais filhos do meu marido não serão os meus herdeiros, tá? Mas ali, em princípio, ela não teria direito de herança se o falecido tiver deixado herdeiros, se os filhos forem dele, né? E aí só os filhos. Se ela é coproprietária da casa, então ela tem a metade da casa, ou o percentual que for, e a parte do falecido vai ser dividida entre os filhos dele. Se ele tiver filhos, o que na minha opinião não ficou muito claro, né? Na pergunta dela. Mas pergunta respondida, Sidney, vamos para a próxima? Tarsila, netos podem ser herdeiros de avós? Podem ser herdeiros de avós. Basta que, no momento do falecimento dos avós, eles já não tenham mais deixado filhos vivos. Filhos vivos. Exatamente. Então, havendo filhos, os netos não herdam. Mas filhos falecidos são chamados os herdeiros mais afastados, né? Que seriam os netos. Próxima pergunta é do Demetrius. Mandou pelo WhatsApp, ele é lá de Fortaleza. Quando há apenas um herdeiro, é necessário a abertura de inventário? Precisa também de inventário, Demetrius. Mas aí a finalidade do inventário é um pouquinho diferente, né? Porque, em princípio, a gente faz o inventário para promover a partilha dos bens. Se só tem um herdeiro, não há que se fazer partilha. Mas para regularizar a transmissão, que é o que a gente chama de adjudicação, é preciso fazer inventário também. Próxima pergunta veio lá de Belo Horizonte. Pelo WhatsApp, Eduardo quer saber. Gostaria de saber como será feita a partilha quando um dos herdeiros tem sua herança já comprometida devido a dívidas. Pois é, essa é uma dúvida extremamente comum. Mas a resposta também é muito simples. Porque o que se partilha no inventário é, na realidade, o saldo. Digamos assim, o bom e o ruim também será dividido. Então, o imóvel que o papai deixou a gente divide, mas as dívidas que o papai deixou também têm que ser divididas. E se o valor apurado pela venda do imóvel não for suficiente para pagar as dívidas, então ninguém leva nada desse inventário. O inventário, exatamente. Agora, a nossa próxima pergunta é do Otávio Rocha. Vamos ver? Ele mandou pelo WhatsApp, ele é lá de Limoeiro. Minha esposa estava aguardando o inventário do pai, mas faleceu sem deixar filhos. Sou casado sob o regime de comunhão universal. Tenho direito sobre a parte que cabe a ela no inventário do pai? Tem direito. E essa é uma triste realidade de inventários que, às vezes, se alongam muito no tempo e acontece de um herdeiro falecer no curso desse inventário sem que ele seja resolvido. Mas todos os direitos que seriam da esposa dele, estando em vida, ele, como herdeiro dela, vai ter direito. Então, não resta saber só se ela não deixou filhos. Se ela não deixou filhos, não deixou netos, não deixou ascendentes, nem colaterais, tá? Mas ele vai ter direito de herança. Eu só não teria como afirmar em que proporção, porque aí a gente teria que conhecer melhor essa estrutura familiar. Célia, eu só tenho a agradecer por deixar um pouco claro aí esse assunto sobre herança para a gente aqui no SCJ Notícias. Não, eu te agradeço imensamente, fico à disposição do programa. E, olha, em seguida, você vai acompanhar mais decisões importantes da corte da última semana. Algumas relacionadas a taxas de condomínios. É no próximo bloco, não sai daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar que, ao julgar um recurso especial, os ministros do STJ decidiram que a indenização a ser paga pela seguradora deve corresponder ao valor das perdas em caso de incêndio no imóvel. O maior valor pago pelo seguro residencial é o da cobertura contra incêndio. Ele é calculado a partir do dano máximo provável. O que isso significa? Que se tudo em uma casa virar pó, a apólice deve ser suficiente para reconstruir e adquirir tudo de novo, como era antes. Mas o valor a ser recebido vai depender de quanto foi a cobertura contra incêndios. E em caso de perda parcial de bens, a indenização a ser paga pode corresponder ao valor efetivamente das perdas e não ao valor total da apólice do seguro. De acordo com essa advogada, é preciso ficar atento às cláusulas. Todo o teu direito vai perpassar pelo quê? Pela tua ciência. Se tu tinhas ciência daquela cláusula contratual que limitava o teu direito a não a integralidade da cobertura e só a parte do dano efetivamente ocorrido, então você só pode cobrar o dano. Aqui no STJ chegou o caso de um empresário inconformado com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A sentença aceitou o pagamento parcial do valor da apólice do seguro para cobertura contra incêndio. A apólice dele era no valor de 600 mil reais, mas depois do incêndio a seguradora pagou pouco mais de 160 mil. Na quarta turma, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que de acordo com o entendimento mantido no STJ, no caso de perda total, o valor a ser pago pela seguradora deverá ser o da apólice. Mas no caso analisado, houve a perda parcial dos bens. Aí a indenização deverá corresponder aos prejuízos das mercadorias asseguradas. A taxa de condomínio sempre gera problemas. Alguns casos vêm parar no STJ. Recentemente, os ministros julgaram um recurso que veio do Rio Grande do Sul. Um casal questionava o valor pago pela área da cobertura do condomínio. Há nove anos, Selma e o marido moram nesta cobertura na Asa Norte, região central do Distrito Federal. De acordo com a funcionária pública aposentada, o valor que eles pagam de condomínio chega a ser 90% maior que o dos moradores dos apartamentos comuns. A gente sabia que teria uma diferença a mais, mas não sabíamos que era tão grande a diferença. Como paga um valor mais alto, Selma acredita que sai no prejuízo, já que alguns serviços não alcançam a cobertura. Lá em cima a gente não tem água quente do condomínio, a gente não tem o gás do condomínio. Tanto que a gente usa um botijão a gás lá em cima, sendo que aqui embaixo é o gás direto. E a gente não tem o serviço, o próprio serviço do condomínio, porque ninguém tem acesso lá. As despesas das áreas comuns do condomínio são mantidas pelos condôminos. Manutenção, serviços e melhorias são divididas entre os proprietários das unidades, por fração ideal, ou seja, tamanho da área privativa, ou por unidade. E é justamente a forma de partilha que divide opiniões. Em alguns casos, a discussão vai parar na Justiça. Aqui no STJ, os ministros julgaram o recurso de um casal do Rio Grande do Sul, proprietário de uma cobertura. Ele pedia a revisão da decisão da Assembleia Geral de Moradores do Prédio, que havia determinado um valor maior de condomínio para os donos das coberturas. Um acerto que já fazia mais de 20 anos. O pedido foi negado. Durante o voto, o relator, ministro João Otávio de Noronha, disse não haver ilegalidade na decisão da Assembleia de Moradores. Para o ministro, o critério de divisão das despesas pode ser por unidade ou por fração ideal. Este especialista em direito condominial explica que o Código Civil sugere que a divisão das despesas do condomínio seja feita por fração ideal, mas deixa a livre escolha da Assembleia de Moradores o método de partilha. Quando aquela comunidade, aquele condomínio entende por bem que efetivamente deve-se fazer uma outra forma de previsão de rateio, seja por unidade, por peso, por tamanho de unidade, ou simplesmente por cotas únicas para todas as unidades, efetivamente deve estar previsto em convenção, à exceção da regra. Você sabia que moradores não associados de um conjunto habitacional não têm obrigação de pagar as taxas de serviços? Pois é, entenda um caso que chegou ao STJ. O caso chegou ao STJ em recurso de um casal de moradores de um conjunto habitacional de Osasco, em São Paulo, e foi analisado pela quarta turma. A associação de moradores, neste caso, não caracteriza um condomínio como prevê a lei, mas alega que era responsável pelos serviços de portaria e segurança do local. Por isso, cobrou na Justiça uma dívida de cerca de R$ 13 mil dos moradores não associados, entre eles, o casal. A Justiça Paulista entendeu que o casal deveria pagar as taxas, pois também era beneficiário dos serviços prestados. Mas, no STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as cobranças criadas por associações de moradores não obrigam aqueles que não sejam associados a arcar com os custos, já que não há relação jurídica entre as partes. Na última semana, teve homenagem aqui no tribunal. O presidente da corte, ministro Francisco Falcão, recebeu ministros aposentados em um almoço de confraternização. A homenagem começou no gabinete da presidência. Como boas-vindas, fotos da época em que os ministros atuavam no Tribunal da Cidadania. Cada um recebeu o porta-retrato das mãos do atual presidente da corte, de forma descontraída. Além dos 15 ministros aposentados, atuais ministros também participaram da homenagem. Ainda antes do almoço, o registro do encontro. E para fechar a confraternização, o ministro Francisco Falcão fez questão de entregar pessoalmente uma recordação do dia. Os ministros da terceira turma do STJ negaram o pedido do Ministério Público de Minas Gerais para que as empresas de TV a cabo fossem condenadas pela cobrança adicional por instalação de ponto extra. Os ministros entenderam que o ponto extra pode ser cobrado dos consumidores, pois gera custos adicionais às empresas. A terceira turma também proibiu as redes de cinema de exigirem dos consumidores que comprem alimentos somente do próprio estabelecimento. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que se trata de venda casada prejudicando os direitos do consumidor, já que não é dada a opção de comprar produtos de fora, que podem ser até mais baratos. E na quinta turma, foi negado o pedido de habeas corpus do empresário paulistano preso por atropelar quatro jovens em 1999. O acidente foi na rodovia Rio Santos. Todos morreram. Ele foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, já que dirigia de forma imprudente, em alta velocidade, sob efeito de bebidas alcoólicas e entorpecentes. A defesa do empresário queria que ele recorresse da sentença em liberdade, mas o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ressaltou que não houve ilegalidade na condenação e, por isso, o empresário vai continuar preso. O STJ Notícias fica por aqui, mas eu já te convido para assistir o programa da semana que vem. O tema central será direitos homoafetivos, o casamento civil e, consequentemente, direito à pensão alimentícia, acesso a plano de saúde, herança, enfim. Os direitos conquistados e os ainda esperados. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande a sua pergunta para a gente pela página do STJ no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O endereço e o número estão aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. Tchau! Tchau!